Olá amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super, super fã da boa comédia ao redor do mundo. Hoje vou reagir a Ed Gama. Ed Gama foi muito sugerida e nos comentários a dou para baixo, para cima e agora parou aqui ao centro para nós reagirmos. O vídeo é Aprendi a respeitar as mulheres ouvindo forró. Eu não faço ideia de quem seja Ed Gama. Nunca vi nada dele. Este nome não me diz nada. É assim, já sei que vem alguém tal, 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 Portuga, não conheço nada. Não. Eu reajo a quem realmente eu não conheço. Ou a vídeos que eu não conheço. Neste caso, nem conheço o vídeo, nem conheço o sujeito. Desculpem-se Então vamos lá para o vídeo Ed Gama. Mas antes disso, inscreva-se no canal deixe o seu comentário e deixe a sua sugestão para mais vídeos Um vídeo por dia é só alegria. Vamos a isso Vamos então para o vídeo Ed Gama Estava sendo acusado de estar traindo o movimento forrozístico brasileiro porque estou usando uma jaqueta de uma banda que eu nem sei o nome Delfi Léo. Como é o meu nome aqui? Delfi Léo, Pedro É isso? Tu é cega, velho que não tem isso Sai alguma coisa do Satanás Se minha mãe ver um negócio desse aqui ela manda eu tirar na hora Porque isso é emprestado Aí eu fui ver o cara me mostrou a música ali Eu conheci a música dessa banda só que na versão de uma banda de forró Porque o bom do nordeste é isso Que as músicas são feitas nos Estados Unidos de um jeito A banda de forró melhora ela E fica o beijo da blusa aparecendo Um cabelo que eu tenho certeza que aquela marca Neutrox só existe por causa dele Porque é um tubo de Neutrox todo show E a música bem devagarinha Ele aqui Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer teu gosto Vai me deixar louco Aí ele fala Vai se morder de amor Que transa essa, pô? Por isso que os caras lá transam com burra Com jumento Ele comendo E se morder A jumenta Mas eu aprendi A minha vida inteira Eu sou o que sou Por causa da música nordestina Porque vocês aqui em São Paulo Me perdoem Mas vocês não sabem curtir a vida Vocês vão pra uma balada Balada não Vocês vão pra um show aí Aí fala assim Poxa cara Eu sou muito fã de Guns N' Roses Guns N' Roses Guns N' Roses Mas é o seu nome senhor? Tô falando com você Como? Seu José Antônio O senhor gosta de Guns N' Roses? Você gosta? Guns N' Roses é uma banda Que se fosse uma banda De verdade Ia se chamar Forrozão Armas e Rosas E o seu grande sucesso Chuva de Novembro É como segurar uma vela E numa chuva de Novembro E vai safadão Vai Ia ser muito melhor Porra Muito melhor A música nordestina Me ensinou coisas A música que o pessoal ouve aqui O povo vai pra balada aqui Primeiro que é uma balada Que eu não entendo Que é a balada Sunset Que porra é uma balada Sunset? É a balada que o sol está se pondo Lá no nordeste É o piseiro O piseiro é a balada Que o sol está se pondo Porque tem que ser no final de tarde Porque se for no meio da tarde Ninguém aguenta Um calor do inferno A cidade chamada Salgueiro No interior de Pernambuco Que de noite Faz 53 graus Seu José Antônio Ninguém aguenta Você cospe o cuspe Ele evapora no meio Nem toca o chão É assim Eu não conhecia Sinceramente Não conhecia Edgama É muito bom Estou a gostar Estou a gostar Da empolgação Com que ele Conta a história dele É assim É bom A Andot é boa E não tem As neiras Assim Deliberadamente Aquele preguejar Para chamar a atenção Para ser coisa É um humor Inteligente Não quer dizer Que não venham aí Meia dúzia De palavrões Assim mais Mais picantes Mas até agora sim Muito bom Muito bem E o tema O tema é engraçado Porque é um tema Até bastante atual A comparação de músicas E essa coisa Muito bom Edgama Eu já fui ao canal dele Já me inscrevi Passem por lá Assistam a mais vídeos E enquanto Eu não assistia mais nenhum Espero que Que os inscritos Me aconselhem Mais vídeos Dele ou de outro comediante Mas sim Estou a gostar E vou ver mais vídeos Se ninguém me aconselhar Eu vou ver Por minha auto-recriação Para ver se realmente Continuar assim Com tanta Com tanta emoção É uma loucura De tão quente Porra Muito calor E o piseiro é bom Porque aqui Aqui eu fui não Para dar essa balada Sunset Aí o cara fala Qual a bebida que tem aqui Uma bebida Com o nome de rola Eu não gostei Aqui eu sempre tenho piroca Não quero piroca Volta de piroca O que é isso? Eu cresci bebendo pitum E lá Quando a festa é boa No Nordeste É pitum cola É uma bebida com a lata Pitum misturado com Coca-Cola O que é Coca-Cola? É alguma coisa de cola Pode ser até uma própria cola De sapatela O gosto é horrível E a temperatura Não me irrita Seu senhor Geraldo é mais caro Você paga dois reais Você dá um gole Você fica mais louco Que o Batman É uma loucura Aí começa a banda lá Porque eu sei Pedi pra voltar A monarquia A monarquia voltou lá no Nordeste Com Barões na pisarinha Gostou? Essa é uma piada histórica Barões é monarquia Gostou? Muito bem Imperador Imperador Forró Ele tem até O nome de banda Forró Tem uma banda De forró Que é Bruxelose Que é o nome da doença Da vaca Bruxelose Pessoal Pera aí Isso faz mal Aí Aí Você vai pra balada Qual a música que toca Toca uma música Que eu não consigo entender O cara vai pra balada E tá lá Tchá 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 I got a feeling That tonight's gonna be A good night That tonight's gonna be A good night That tonight's gonna be A good, good night Feeling Todo mundo sabe Aí o cara Vem pra essa música Na minha vida Meu puto Se dirigir Aí você vai pra subir A porra da música A porra da música Eu tenho um sentimento Que essa noite Vai ser uma boa noite Que essa noite Vai ser uma boa noite Que essa noite Vai ser uma boa noite É a música da tua vida? Tu é o que? Porra, porra Portendo No Nordeste A gente tá bom Porque eu aprendi Desde criança Com a música A respeitar as mulheres E a música nordestina Que me ensinou A respeitar as mulheres Foi uma pára na rachada O senhor não acredita Essa é a música Mais feminista que existe Seu senhor A música começa assim Toma gostosa Lapada rachada Aí você pensa É só dar lapada Não Porque ele diz Você pega E eu te dou Lapada e rachada Ou seja É ela pedindo E eu dando Porque não é não E sim é sim E tem um Que merece um tempo sim Para dar lapada Na rachada Ele se acomoda Mas essa música Desse agente Não pode se acomodar Porque o homem Pergunta E aí Tá gostoso? Lapada na rachada Toma 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 Antigamente do forró A gente se atualiza Porque antigamente Você ia pro forró A música que fazia sucesso Que era pra dizer Que a festa estava boa Era Olha isso aqui Tá muito bom Isso aqui Tá bom demais Mas quem tá dentro Não sai Hoje Pra dizer que o forró Tá bom Toca baralha Pisadinha Moitão Piu do piseiro cantando Hoje é sexta-feira É assim Eu estou a gostar muito É de gama Não conhecia Não fazia ideia De quem era este senhor Ele é muito engraçado Passem no canal Inscreva-se aqui no canal Digam-me se gostam deste senhor Deste rapaz Deste moço Deste jovem Digam-me O que é que vocês pensam Eu estou a gostar muito Vou continuar a ver este vídeo Vamos continuar a ver este vídeo Vamos se divertir mais um pouco Com Ed Gama Muito bom E continua Vê se a rua é ruiva mesmo Mastigar velha com mel Mandar foto pelado Com três praias de um motel Oi Tu quer um cabalho pior que esse? Tem uma música que o cara diz Hoje eu vou me calpar então Vou levar duas rapariga aí Trilhado e dois anão Olha que festa maravilhosa Dois anão E duas rapariga aí Trilhado O que é que é que vocês consideram Rapariga aí no Brasil? Em Portugal tem um significado Totalmente diferente Rapariga é o vosso significado De moça De jovem Jovem Mais jovem Rapariga aqui em Portugal Qualquer pessoa Que possa ter até Sei lá 20 25 anos Que seja solteira Nós chamamos de rapariga E é sem qualquer ofensa Eu tenho pessoas brasileiras A trabalharem comigo Até relativamente novas Elas brincam com isso E Já não Já não se incomodam Com o termo rapariga Embora elas digam Sim Se eu fosse ao Brasil Por descuido Eu disseram Oh essa rapariga Ou isto ou aquilo Que eu iria até levar na cara E levar um tapa na cara Porque pronto Não é bem interpretado Aqui em Portugal Quem não souber Ouve E não entende Porque é que estão a rir da rapariga Pronto Eu sei que rapariga Quer dizer prostituta Aí no Brasil Mas isso é mesmo pronto É vosso Do vosso povo E é assim É bom Mas em Portugal Não tem nada a ver E não obstante Não obstante O Barões da Pizaria Principalmente abriu a possibilidade Porque agora a música gospel Viu que o Piseiro faz sucesso Aí tem o Barões da Pizaria Montaram agora O Barões da Pizaria E a música A música que teve que lançar É da Romana Liga Maria Jesus eu seguirei Jesus eu seguirei Dos pecados do mundo Abiniquei Jesus é o meu rei Olha que coisa linda E o fim é tudo Jesus abiniquei Jesus abiniquei Lindo, pô Isso é lindo demais Para quem não sabe O que o Senhor fez É a festa Como eu disse Num sunset Num terreno aberto Todo mundo chutando Terra um no outro É porque é assim É assim que é É todo mundo chutando Terra um no outro Se você for com uma roupa branca Você volta que nem o Coisa Do Quarteto Fantástico Todo sujo de barro Fica seis dias Com catona de barro Dentro do nariz Você foi com uma roupa branca Você foi com uma roupa branca E o quarto dia você Revolve aquela cena de golfe Oh my God 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 E tanto barro que vem E essa é a verdadeira Roda punk do Brasil Porque é um chutando Aí é o outro Ou se estapeando Porque não tem roda punk no Brasil Porque o rock do Brasil é merda Eu nunca vi uma roda Quem é a roda de rock do Brasil? Jota Quest Eu nunca vi uma banda de rock Os caras fazendo a roda punk Ao subir Na moral Na moral Só na moral Fácil Extremamente fácil Os caras dando porrada Não dá Tem que ser no pijão Meu Deus Eu cansei demais Gordo é uma perda E a melhor coisa do mundo Pra mim é calcinha preta Muito obrigado Porque o calcinha preta É a música que vai Nos Estados Unidos Com fé E fala Tá vendo isso aí? Deixa com o pai Que o pai vai melhorar Calcinha preta Não podia ver o músculo Não tem o músculo Tem escopos E o chum Que não tem o resto Não tem o calcinha preta Não tem Nenhum E a minha favorita Eu faço questão de dizer É uma música que todo mundo Que já põe no puteiro Menos escândalo Porque no escândalo A mulher faz A gente tem pedido E a sony A garrafila É A garrafila Mas quem põe no puteiro barato bom? Quarentão Quarentão Vintão Puteiro de vintão É bom demais O serviço completo é vintão Eu vim uma vez Quero quarenta reais E vou pincar de estômago nove Foi O pincar de estômago nove Meu camarada Como é que pode? Como é? Vim cá Seu cara Não é que é isso Vão marcar Marcar uma comitivazinha Para as milagros Agora é É Sortida O que tem lá dentro É a rola da rola Você vai Nem todas Tem todos os dentes Tem que encolhar A sua merda A gente viu É A gente chega cedo Quem chega cedo É Quem chega cedo Não Não Tem um Boquete pinguim Qual é? Boquete pinguim Boquete pinguim é mulher Boquete pinguim é cinco reais A mulher abaixa aqui A sua calça até aqui Ela começa a me tomar Na hora que você diz Eu vou gozar Ela sai E deixa você com a calça ali Você vai atrás dela assim Essa tem lá Mas que coisa que você fala Na minha pavoreira Do calcinho preto É a música da Marau Conhece a cantora Maraquela Conhece Maraquela Conhece Malta Eu sou muito mal A dizer os nomes Dos brasileiros Esse senhor é muito mal A dizer os nomes Dos ingleses Marau Ela quer Mas muito bom Muito bom Eu estou um pouco Estou um pouco constipado Hoje estou um pouco Mais coisas Não estou tão emotivo E tão Mas estou a gostar bastante Obrigado pela sugestão Meus amigos Deixem mais sugestões Aí nos comentários Para nós Podermos ver estes vídeos Estas pérolas Estas coisas É bom É bom Este senhor É de gama Eu já sou inscrito No canal dele Já ouvi falar Também Nunca conheci pessoalmente Ela mora em Los Angeles Difícil Mais Acaba de encaixar Olha Olha Da aula do polo intenso Começa a tocar Amaral Que olha no poteiro Aí vem o Aquele Livre de feitácio Aquele É Que saudade Aquele Meu irmão Aquele Livre de feitácio Aí o calcinha preto disse Não Deixa com o pai Aí vem o calcinha preto A banda Um pisteço da luta Uma jaqueta de couro Um sobretudo de couro Até os pés Num calor De 40 graus E ele com o óculos Desse tamanho Que é o óculos Que dá pra ele fazer Uma solda A luta E ele diz A música A gente acabou E a música A luta Pau Me diz o que eu posso Pau Te amo A luta E a música A luta E a música Me diz o que eu faço A luta Por que Se que eu não Muito obrigado E foi este o vídeo De hoje Galera Muito bom É de gama Deixem nos comentários Se vocês gostaram Se não gostaram Se gostaram mais ou menos Eu gostei Acho muito bom Já como eu disse Já me inscrevi no canal Eu não ganho tanto com isto Por estar a dizer Que já me inscrevi no canal Mas acho bom Acho que vocês devem Para além de tudo Também Partilharem os vossos artistas Com muito mais gente E darem a conhecer E conhecer Muitas das vezes Nós sabemos E vemos E eu tenho visto Eu próprio tenho visto Igor Guimarães Muitas das vezes Falo com pessoas brasileiras Que não fazem ideia Que seja Igor Guimarães A porta dos fundos É assim Há muitos Muitos E muitos Artistas Que muita gente Não conhece Mesmo Sendo brasileiros Eu próprio não conheço Tudo do que existe Em Portugal E Portugal é um país Muito mais pequenino Que você Por isso Olha é assim Espero que tenham gostado do vídeo Amanhã há outro Por isso Até amanhã Bye